Música Após o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testar positivo para a Covid-19, a Anvisa recomendou o isolamento da Comitiva Brasileira, que esteve em Nova Iorque. O presidente Jair Bolsonaro esteve com o ministro durante a viagem e retornou ao Brasil nesta quarta-feira. Marcelo Queiroga cumprirá a quarentena de 14 dias nos Estados Unidos e é o segundo membro da Comitiva do Presidente a ser diagnosticado com a doença. Em Santa Catarina, os prêmios da famosa rifa da fazendinha de uma escola em Nova Veneza foram sorteados esta semana. A iniciativa viralizou nas redes sociais após os prêmios serem lidos em uma sessão da Câmara de Vereadores do município. O sexto lugar, um aquário com peixe mais salame. O sétimo lugar, uma tilápia de 2 kg. Foram 15 itens sorteados que serão entregues para ganhadores de 11 cidades de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Ao todo foram vendidos mais de 48 mil bilhetes.